E aí De cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desta E aí 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 não vai cair né, tinha só uma corda, nossa senhora, cadê, aqui é bruto hein, também é o seguinte aqui ó, pode pegar no rabelo aqui, rasteio pra cá, não tem ideia né, cuidado ali, eu acho que dá, dá pra um caminho, agora não vai ter parte, não vai ter parte não, se você levantasse, só tem força, que bobo, Beleza, hein? Valeu, bichão! Valeu, hein? De boa! Salvamos a vida!